Olha aí guri, agora tem TK tá, e se tu der TK no cara tu pode ser banido É meu? Eu adoro dar TK Ele responde com ironia É isso mesmo irmão Você joga CS não Fica tranquilo mano, nem eu sei Olha o rebocinho que podia ser assim né, tem um aquecimento, show Já começou a partida? Sim Já tá valendo? Eu acho Sim Sangue no olho? Sim Só vai filhão Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas beleza, competitivo no CS Vai dar merda aí Filha da puta, vai tomar no teu cu arrombado Porra, não faço mais amizade com vocês não Vê, 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 vê Onde é que é B aqui pelo amor de Deus? Ah, eu não sei Puta vida Não sei o que eu fiz aqui, mas beleza Desculpa aí, mas não sei nem o que eu tava fazendo mano Não conheço o mapa? Primeira vez que eu tô jogando querido Fudei uma ranqueada do cara Certamente que sim Pega, desce a rampa lá que você vai entrar pra B Uma hora depois O que você tá fazendo aí? Eu não sei mano Eu não sei nem onde eu tô velho Ô, ô, vai reto o Igor Vai, vai, vira Desce, segue reto Desce essa rampa, desce essa rampa Tem as portas, cuidado com as portas Carrega a desgraça A merda da pistola não mata Ô Igor, mas tu pode comprar arma, sabia? Eu não sabia Eu tenho dinheiro cara Vou pegar uma pistola Vou pegar uma... Ih, peguei moleque Agora sim moleque Desculpa, agora eu tenho dinheiro Agora eu tenho arma boa Os caras jogam serão maluco É claro O cara passando calma a porra toda Eu tô fingindo que eu tô jogando sério aqui Foda-se Não, eu não quero reclamar Mas se vocês não sabem jogar Não procura, por favor O cara, se você não sabe jogar Não procura O cara tá chapado Porque vai perder, maluco Todo mundo morreu Essa parte tem dois Isso aí Liga Ih, você vê se pode Troca a poção, troca a poção Troca a poção, troca a poção Não recarrega Atire, atire, atire Tira o conto, cara Agora sai do escote Pegou a capa Pegou a capa Eu falei Eu falei que eu ia carregar vocês Caralho Igor, eu dropo uma alpe Eu dropo uma alpe? Vem fodendo Caralho, Igor Igor, eu não queria dropo Desculpa, mano É a primeira vez que eu tô jogando jogo Eu nem sei como é que comprar arma Aqui nessa bagaça Ô, Igor Eu dropo uma alpe aí, por favor Não Sério, por favor Eu dropo uma alpe pra mim Não Sério, eu tô olhando o fundo Eu não Eu miro Nossa, mira Por que? Tô só tentando ajudar vocês Rapaz, não abre essa porta Senão que tu vai tomar um tec Desgraça Avisa Tu quer subir aqui? Não consegue, né? Olá, Marilene Seu buceta O cara apareceu do lado Que coisa absurda Ih, mandou mal, hein? Esse cara da Alpe Nossa, Matheus Era você, velho É, é 30 São 30 rodadas É isso mesmo? É sim Ah, Matheus Qual é, Matheus? Ladrão Tava fuzilando o cara aqui, velho Eu mole em tudo Eu peguei um? Eu acho que sim Eu peguei um Na cabeça Seu buceta Alguém me deu pra ir uma alpe, por favor Porra, de novo? Esse cara quer uma alpe, mano Compra por dinheiro seu aí, ô fila da puta Você entendeu, velho? Ô, louco, hein? Igor roubou Tem que roubar Estão roubando as minhas tudo É verdade Tá, tá de alpe Tá de alpe Tá de alpe Segura, segura Segura Vai, John Vai nele Aperta G E Aperta G Boa Quem é você? Que, que, que Eu sou a sua frente Pô, que absurdo Aperta G Entendeu? Entendi, entendi Cadê a K? Não sei Não é que eu acho a K nessa porra Isso eu lhe reaceponei, não sei Dá pra dar facada? Tá, não Vai ser banido Eu tô nem isso Eu vou ser banido ou não Eu não jogo essa porra certo Opa, matei o bote Que ficou parado lá Vai, tá embaixo, cara Igor, tá embaixo Tem que defender a bomba, cara É, viu? Mano, não tem culpa Se os caras plantam Lá na casa do caramba, né? É verdade É, B Segue a porra da bomba Por favor, mano O cara não quer perder O cara não quer perder Você quando começou a jogar Você era profissional assim? Não, mano Mas não sei como eu perdi você Não, ó É que tipo assim Eu sou quase ouro O cara é quase ouro Ó, véi Coitado do cara O cara não quer perder a patente dele Gente, eu não quero fuder A colocação de ninguém Não é a minha intenção Eu só queria jogar uma ranqueadinha pra vocês Sim Cá Cega cá Cega cá Cega cá Cega tudo Negativo Ó, o pau quebrado Morreu O cara vai ficar puto, matei Putz, cara Ó aqui no comentário Que estraga a rank É tu contra 5 Vai lá, Igor Imaginou 5k aqui no CS? Ah, foi ou não, Fih? Acaba em quanto? 16 Precisa acabar, Igor Carrega noz, Igor Vem fodendo Que merda, hein? Eu matei 9 Eu matei 10, moleque Olha isso, véi Ranqueada Matei 14 Desculpa Morreu 18 Eu fui com menos e morreu aqui Ah, galera Se vocês morressem menos A gente ganharia, eu acho É verdade Enfim, acabou o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like maroto se você gostou Tô tendo um puta trabalho Pra terminar de digitar esses vídeos que eu tenho aqui Eu tenho muito vídeo gravado na outra casa Que vai sair, tá? Tem mais um de CS Então, inclusive, eu vou dar uma meta de 2 mil likes nesse vídeo 2 mil likes Se bater, eu trago o mais rápido possível o outro de CS É ranqueada também E os caras também ficam puto igual esse malu Os caras levam o jogo muito a sério, mano É muito engraçado, véi Enfim, deixa o like aí se você quer mais Se inscreve no canal Compartilha com os amigos pra ajudar aí Vamos tentar upar o canal Que assim a gente mantém com mais vídeo Mais frequência, beleza? Tamo junto Vou começar a editar agora um highlight de Rainbow Six Que o último vídeo de highlight que eu soltei Bateu a meta Então vou começar a editar agora E lembrando, o canal do Matheus que participou Tá na descrição Ou no cardzinho aqui em cima, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis, seus lindos Uh! Vai no canal do Matheus Ele merece Viadinho Tchau! 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 Tchau!